Pega! 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 Pega velho! Pega! 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 Ei, coceira! Caçador de pomba! Manda que tá titulo! Caçador de pomba aí! Pô, que espalhado! O mundo inteiro aí! Já tem outro lá no fundo aí! Lá pra atirar, né? Destravar! Destrava aí essa aí! Esse nó aí que fica fácil! Pega velho! 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 Ah não! Não vamos deixar ele se machucar ele não! Que ele já matou! O outro já tá todo machucado! Sai! Sai! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Sai! Sai! O meu não vai cadê mais não! Tá bem ali! Pega! Pega! Sai cachorro! Pera! 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 Passa! Vai! Vai lá! Mostra o outro outro pra eles lá! Sai arrastando ele aí! Pega! 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 Bem bem, bem... Bem bem, bem bem. Bem bem. Bem bem. Bem bem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL